Já estou gravando, eu te marquei Reagi uau Malandra dança essa Vou compartilhar geral Já estou gravando, eu te marquei Reagi uau Malandra dança essa Vou compartilhar geral Você deixou o cheiro Tchoo-antchoo no salão Vou sair portada Gastou quase um barão Sabato de grife Mas não deu para anotar O show tava lotado Mas agora eu vou falar Malandra não tem mistério não Malandra não tem mistério não Simplesmente mexer Simplesmente mexer Simplesmente mexer Vai rebolando até o chão Malandra não tem mistério não Malandra não tem mistério não Simplesmente mexer Simplesmente mexer Simplesmente mexer Simplesmente mexer Vai rebolando até o chão Já estou gravando Eu te marquei Reagi uau Malandra dança essa Vou compartilhar geral Já estou gravando Você deixou o cheiro Tchoo-antchoo no salão Vou sair portada Gastou quase um barão Sabato de grife Mas não deu para anotar O show tava lotado Mas agora eu vou falar Malandra Malandra não tem mistério não Malandra não tem mistério não Simplesmente mexer Simplesmente mexer Simplesmente mexer Vai rebolando até o chão Malandra não tem mistério não Malandra não tem mistério não Simplesmente mexer Simplesmente mexer Simplesmente mexer Vai rebolando até o chão Transcrição e Legendas Pedro Negri